E aí, bro, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal que você e sua família ama, sejam bem-vindos a mais um daily vlog, mais um vlog, na verdade, um final de semana vlog, acho que assim ficou melhor. Mas, o que vai acontecer? Agora são 6h48 da manhã, sabadão, a gente tem uma prova da meia-maratona das cataratas, quem lembra, lembra? Porque ano passado eu também gravei a meia-maratona das cataratas, porém dessa vez vai ser um pouco mais emocionante, porque hoje a gente vai direto pro Paraguai, volta pra Foz onde é a prova, fica até amanhã de tarde, vai pra Argentina jantar, volta pra Foz de Foz, segunda a gente volta pra cá. Então vou gravar os melhores momentos pra vocês, vocês merecem ver. Eu tenho 10 minutos para estar exatamente linda e pronta, e com a mala fechada, isso que importa. E partiu o Paraguai, show. Primeira parada pra tomar café, ninguém tá me esperando. E era pra gente tá comprando uma cerveja, comprar água. Estranho, o que que aconteceu? Gente, se vocês não reconhecem as pessoas que vocês conhecem, nem eu reconheço. Primeira parada depois do café, pra gente pegar uma cervejinha, encher o cooler de gelo e cerveja, vai pro Paraguai. Olha aquela hidratada boa, que a gente merece. Hoje é dia de se... Se hidratar. Cinema. Ó, a gente pegou um pack pra ele, um pack pra mim e uma pra ir tomando, né? Pra não ficar com sede até abrir isso aqui, ó. Demora, que a gente vai tomando essas. Mãe... Senhora, você viu minha mãe? Senhora... A gente me deu vergonha. Mãe... Eu acho que elas estão lá pra frente, elas devem estar procurando gente no caixa, mas a gente precisa de gelo. Vou comprar salada? Laticínios. Pequeninos. Nossa, que bosta. Chincha. Chincha. Olhando na câmera não acerta. Toma cachaça, c... Entrando... Olha lá, menino, todo vestido. Entrando del Paraguai, xó. Paraguai, xó. O melhor dia desse, hein? Chegando em el... Chegando em el... Paraguai. Amien, amigos. Não, que você tá tirando em minha 10. Eu acho que vai rolar um tiroteio, eu tenho certeza. É cabrisco. Ficou noite aqui. Não, olha, ficou noite não. E esses pilares já entrega que é tiroteio, entendeu? Começa a durma. Não, juro. Gente, olha o escuro, que hora que é agora? 10 da manhã. 10 da manhã. Ai, agora tá me dando vontade de fazer xixi. Perdidos em el Paraguai. Do Ablas? Do Ablas? É tu Shakira. Não, pior que eu lê isso. Perdido. Perdido em Paraguai. Eu não lembro, amigo. Não é nesse aqui? Não. É esse? América. Você despedindo do Paraguai, a gente fez uma compra muito bonita. Mostra a compra. Vem, Marli. Marli, a diferença dela é azul. Ai, que bonita. Valeu dois dólares. Sai do elevador, não caímos. Ó. Olha. Olha que bonito. Vemos do Paraguai, chegamos no lugar pra almoçar. Eu tirei o maior que estou com dois óculos. Tô chique. Aí tem um lugar aqui, tem outro lugar. Onde? Aqui. É um barracão que tem vários lugares. Aí tem outro lugar aqui, mas a gente vai provar as pingas que tem aqui. Eu quero pinga de abacaxi. Sim. Tu quer do quê? Não. Eu vou andar de abacaxi. Tu pegou do cajinho pra querer de abacaxi. Vai brinda. Ah, amigo, vai lá encher, eu enchi o meu. Ah, eu enchi. Enche. Brinda de novo. Oi. Corroeu meu lábio. Poucas escolhas, graças a Deus. Olha isso. Ai, que delícia. Meio ziricórdia. Eu vou repetir cinco vezes. Fomos pro hotel, já estamos tirando o kit. Olha. Estamos nas cataratas do Iguaçu. Ansioso, amigo. Amanhã a gente vai com aquele busãozinho ali, ó. Abertinho. O que vai levar a gurizada pra passear dentro. A gente vai lá pro negócio, pro local da largada da prova. Igual ano passado. Ai, que incrível. É demais, né? É demais. Ô, pensa num lugar bonito. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar. Amanhã isso aqui vai estar lotado. Mais uma saga de tomar café da manhã cedo, pra cagar cedo e cedo. Cinco horas. Ó, daqui um minuto, que trinta segundos abre o café. A gente é ansioso, a gente quer um pão, diz que a gente quer um pão de queijo. Um café preto. Café preto. O Will Smith. O Will Smith me mandou uma boa sorte, Aninha, com o charuto dele na mão. Estamos ao vivo aqui, de Foz do Iguaçu. 6,79 da manhã, tem fila, já faz mais, até meia hora. Pra chegar até as cataratas, pra fazer a prova. Ai, gente, dá um sorriso pra mim, viu? Deixa todo mundo ligar a lanterna do carro pra eu sorrir, porque eu tô com o flash tão ligado. Filhinha, pra pegar o busão. Bora. Isso, é só fila de gente que vai correr pra pegar o busão, porque a gente tem que pegar um outro busão. Oi. Dentro do busãozinho, os ônibus levam toda a gente pra o ponto de largada. Lá pra puta que pariu. Oh, vocês terem noção da vista. Da vista, da vistinha, da corrida. Meu, meu cabelo tá todo ennozado, por causa do vento. Por isso que eu não tinha dinheiro. Povo pós-prova. Sobre isso, sobre vós, sobre todos. Boa, menina! Ali, outra morta. Morreu? Morri. Uma água de coco, mãe. Olha que delícia, mãe. Ela tá amarelada, porque ela tá muito natural. Gente, um choppé de 700ml, 25 reais. Eu e o Luiz pagamos 50 reais em dois copos. Gente, vocês querem pegar meu choppé? Ei, vai aqui. Amigo, você tá com bar... E os carbogel no bolso, eles pegam, hein? Dá um carbogel pra eles ficarem energizados, ó. Depois dos 21, falaram pra gente fazer um tour aqui por dentro. Por onde a gente tá voltando? 1.200 de escada. Não bastasse correr os 21, né? Tá com as pernas doendo, viu, fi? Só a subida, ó. Eu tenho a impressão que se eu não comer, eu vou deitar pra trás. E vou dormir. Eu vim cochilando no carro até aqui. Tô muito poto. Eu tô com sono. Tô sem sódio no corpo. Sem sal. Sem energia. Nunca foi triste. Estamos no hotel ainda. Domingo à noite. Vim dar uma volta. Meu, eu queria muito mostrar. Amanhã, vou acordar cedo. Deu almoço pra vocês. Aqui é muito bonito, ó. Que nem que eu tô passando aqui. Tem um parque aquático. Tem duas piscinas inox. Esqueci meu biquíni, manquei, mas também tava meio friozinho. E agora eu tô indo pro quarto, dormi. A galera, amanhã vai pra Argentina. Eu falei que eu ia, a gente ia hoje à noite. Eu não vou. Porque eu perdi o meu RG. E na Argentina tem que tá com o RG pra entrar. E eu não tenho carteira de motorista. Olha como eu perdi o RG. Eles vão ir amanhã cedo. Bom, que eu posso dormir mais. Conquilhota, comer até o rei yuku do mundo. É isso. Boa noite, pai. Que lugarzinho bonito. Pena que tamo indo embora, né? Eu queria ter um jardim grandão em casa só pra ter uma combizinha assim. Ali fica a academia, os negócios de jogos e um bar. Ai. Eu tô dando uma volta só pra se despedir mesmo. Porque acabou-se. Eu vou lá porque é uma caminhada, tá? Mas tem um parque aquático lá. E eu queria muito. E eu tentei entrar na trilha ecológica. Eu não vou entrar porque senão eu vou me perder. Tem um moço lá do lado sentado e ele vai brigar comigo também. E tem um negócio pra direto e pra esquerda. Eu vou pra direto e pra esquerda. Depois eu não sei pra onde voltar. Então eu vou ficar por aqui. Tudo tem o seu lado bom. A gente tá voltando pra onde? Pra Cascavel. Segundo, vai fazer o quê? Tá voltando pra fumaça. Tá. Tá saindo fumaça do carro. Eu não tô. Tá vendo que tá saindo fumaça do carro? E a gente só queria ir pra Cascavel. A gente nem queria um carro fumante. A gente nem queria um carro fumante. A gente só queria chegar em Cascavel porque tem gente que precisa trabalhar. Meu amigo é cabeleireiro e eu sou podóloga. Sil, não bota a cara na fumaça. Posso tirar a minha mala? Eu preciso mandar mensagem pra minha coordenação. Eu tô passando mal. Vamos lá que eu preciso soltar um pouco. É, se alguém roubar o carro agora, né, Sil? Não vai andar. Se conseguir roubar, chama a nós que depois ajuda a soltar o carro da Sil. Vai embora. É, minha gente, não teve jeito. Vamos de guincho embora. Ai, que emoção. O lado bom é que eu nunca andei de guincho. Entendeu? E eu vou andar, eu vou me divertir. Bota o cinto. Nunca passamos tão tranquilo na polícia. Como passar tranquilo sem ser parado? Em cima de um guincho, rapaziada. Fica de... Pra gostar mais. Ah, adorei. Foi ótimo. É, porque você vê pra mar. Legal, né? Eu assinei. Eu não gostei. Eu assinei. Já estamos em casa. Estamos no outro dia. E pensa num negócio legal. Andar de guincho. Deixa eu mostrar pra vocês a medalha. Que eu não mostrei certinho, né? É um... Ixi, já esqueci o nome desse bicho. Essa aqui, ó. É do ano passado, ó. Elas são bem parecidas, né? Essa aqui é desse ano. Ano passado. Aí o numeral. Esse aqui é do ano passado. Esse aqui é desse ano. E ano passado, eu ganhei terceiro lugar na minha categoria. Nos 21. Esse ano não rolou, mas tudo bem. Né mesmo, pessoal? A gente chegou com o guincho. Lá no mecânico. Era umas 8h30 da noite. A gente ia até às 9h pra ir no mercado. Arrumar as coisinhas. Comprar as coisas pro dia das mães. Acordei hoje 5h30. Fui dormir super tarde, mas acordei bem. Tô ótima. Vida que segue. Obrigada, Deus. Por tudo, entendeu? E tipo, cara. Ô, papo reto com vocês. Se a gente teve que voltar de guincho, era pra gente voltar de guincho. Eu acredito assim, ó. Às vezes foi até um livramento amém, entendeu? Por isso que a gente tem que sempre tirar o lado bom das coisas. Às vezes as coisas acontecem por um propósito. Então fica de boa, entendeu? Não fica irritado. O carro estragou, sei lá. Faz no coração, meus amigos. O vídeo foi. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo se você gosta de Daily Vlog. Se você gosta que eu mostre a minha vida, entendeu? Eu vou gravar mais Daily Vlog. Eu vejo o seu coração, vê se você tá inscrito com o sininho ativado para todas as notificações. Não esquece de deixar esse like bem gostosinho pra eu ficar feliz. Me segue lá no meu Instagram também. Lá eu apareço 24 horas por dia. E lá conversamos, tá minha? Te amo, tá? Deixa no coração. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.